A CIDADE NO BRASIL E aí, está aprovado a furouca? Olha aqui gente, vou entrar aqui no furouca Esse aqui é muito... É muito legal gente, olha Tá aqui por enquanto, tá enchendo Agora ele vai enchendo, ele vai encher até mais ou menos A altura desse meiço daqui, olha Olha aqui, assim mais ou menos ele vai encher Aí eles viram essa caixinha aqui também, olha Olha que legal Que tamanho? Não, é de pular Para de percubar ela, tadinha Que tamanho? Gente Olha aqui A gente tem mais, deixa eu mostrar Daqui Aqui no acachoeira E no outro Pra vocês A cachoeira Que tamanho? Que tamanho? Que tamanho? Que tamanho? Que tamanho? Que legal mesmo? Eu falei que a ideia é cebola Escutou e vovoo Que tamanho? O que é que é cebola? Que tamanho? A busca da peça Não tem mais de cobertura Não tem mais de cobertura Não tem mais de cobertura Eu não tenho mais de cobertura Não tem mais de cobertura Nem levou a peça Vai com a mão na frente. Que legal! Bem estragou. E tá dando mais espuma ainda. Obrigado.